O Revista Brasil TVT conversa agora com Marco Aurélio de Carvalho, coordenador e fundador do Grupo Prerrogativas, sócio-fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, membro do Sindicato dos Advogados de São Paulo e advogado especializado em direito público. Boa noite, professor Marco Aurélio, seja muito bem-vindo. Boa noite, um prazer enorme estar ao lado de vocês, aqui nesse espaço de jornalismo crítico, né, que é tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado pelo convite. Um prazer todo nosso, professor. Professor, já quero começar com o senhor, lembrando que essa semana, né, a segunda turma aí do STF autorizou aí com que a defesa do presidente Lula tivesse acesso a esse material aí aprendido na Operação Spoof. E, professor, o que a gente vem observando, lendo e ouvindo ao longo desta semana é que essas mensagens comprovam aí ter uma perversidade envolvendo judiciário, procuradores ou então juiz Sérgio Moro. Professor, eu queria que o senhor trouxesse pra gente a análise de tudo isso que vem acontecendo e o que a gente pode esperar daqui pra frente. Veja, o Supremo tem agora, nesse julgamento que foi anunciado pra ocorrer ainda nesse semestre, o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, uma oportunidade singular de reacreditar o nosso sistema de justiça, que perdeu muito da sua credibilidade nos últimos anos, com o avanço da politização do judiciário e da judicialização da política. As mensagens reveladas pelo The Intercept Brasil e agora, mais recentemente, pelo ministro Lewandowski, por conta de um pedido formulado pela defesa técnica do ex-presidente, apenas comprovam tudo aquilo que a comunidade jurídica já sabia e já vinha denunciando há muito tempo, que havia na força-tarefa um único e exclusivo objetivo, com o apoio e com a coordenação do ex-juiz Sérgio Moro, atingiu o ex-presidente Lula com a intenção de tirá-lo das últimas eleições presidenciais, para as quais ele era franco favorito. Esse projeto, o projeto da força-tarefa, tinha um alvo preferencial, o ex-presidente Lula e o partido político que o ex-presidente Lula lidera. E isso, com as mensagens constrangedoras, para dizer o menos, são mais do que isso, revelam um relacionamento promíscuo entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, isso acaba ficando cada vez mais claro e evidente. Portanto, nós temos uma oportunidade singular de dar uma resposta muito enérgica para essa situação que nos envergonha diante dos nossos cidadãos e diante de todo mundo. Como disse o ex-ministro, aliás, como disse o ministro Gilmar Mendes, que inclusive relata a matéria, esse é o maior escândalo de que se tem notícia num sistema de justiça de uma democracia moderna. Realmente é uma situação muitíssimo grave. Professor Macorélio, eu queria perguntar sobre duas novas revelações desse pacote de mensagens da Operação Spoofing, que vale lembrar, desde 2019, ainda por causa das reportagens investigativas do The Intercept Brasil, o público em geral já sabia do conteúdo, só que agora houve essa perícia e houve inclusive uma maior quantidade, são 7 terabytes de mensagens que chegaram, muito maior do que o conteúdo que foi divulgado então anteriormente pelo The Intercept Brasil e outros parceiros, inclusive da mídia hegemônica ou mídia tradicional. Mas duas novas revelações agora dessa semana me chamam a atenção. A primeira é o envolvimento direto da procuradora da República, Ana Carolina Rezende, que à época trabalhava com o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que disse que teria que atingir o Lula na cabeça, essas foram as palavras dela, e sugeriu pressão da Força-Tarefa no ministro mais novo do STJ. Essa é a primeira coisa que eu queria saber do senhor. E a segunda é o envolvimento de um jornalista da Globo nos grupos da Força-Tarefa. Qual o limite entre a aproximação com a fonte e a participação de um conluio, como foi o caso? Veja, muito importante, muito inteligente, enfim, a sua pergunta, e esse é o grande desafio, né? Espero que as instituições façam a sua autocrítica. O jornalismo no nosso Brasil tem, no nosso país, enfim, tem uma responsabilidade direta por tudo isso que aconteceu. Nós sabemos que eles funcionaram como um braço estendido da Força-Tarefa para tentar, de alguma forma, buscar credibilidade junto à opinião pública para esses absurdos todos que a Força-Tarefa, na verdade, acabou fazendo com um número específico e determinado de réus, né? Não há nenhuma surpresa. Nós sabíamos, enfim, que a Rede Globo, em especial, era parceira de primeira hora do lavajatismo. As mensagens apenas confirmam isso. Inclusive, há uma passagem em que o Deltan noticia para os colegas, os meninos dourados de Curitiba, os filhos de Januário, que ele vai, na verdade, almoçar, junto com um lobista da Rede Globo, ele vai almoçar com o filho do Roberto Marinho, do João Roberto Marinho. Ele, inclusive, assume isso e comemora isso, dizendo que ele é o responsável pelo jornalismo, enfim, que a Globo faz diariamente e que, portanto, seria um aliado extremamente importante. Então, este jornalista, em especial, este órgão de imprensa, tem que se manifestar. Acho que está na hora dessa turma fazer uma autocrítica a respeito do papel que teve nesse processo. Eles compartilham a responsabilidade pela corrupção, na verdade, do nosso sistema de justiça. A pretexto de se combater a corrupção, corromperam, na verdade, o nosso sistema de justiça. Tem responsabilidade direta e inequívoca. Essas mensagens apenas e tão somente comprovam o que nós todos já sabíamos. Em relação a essa procuradora, veja que ela utilizou um termo muito infeliz de que teríamos que atingir a cabecinha do ex-presidente Lula. Nós costumamos dizer, na comunidade jurídica, que esse é o caso de um juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. Então, nós já sabíamos, esse julgamento começou pelo fim. O objetivo era tirar o ex-presidente Lula das últimas eleições para as quais ele era franco favorito. Esse processo começou já com o resultado anunciado. Eles já sabiam que o Lula seria condenado. Depois, o processo surgiu apenas e tão somente como uma forma de legitimar essa condenação. E daí saíram, digamos, as teses absurdas dos atos de ofício indeterminados, as teses absurdas relacionadas ao triplex que foi atribuída ao ex-presidente Lula, que depois, inclusive, diante dos próprios autos, se comprovou que era da construtora, que tinha oferecido em garantia para um determinado empréstimo. Então, não podia ser a construtora e, ao mesmo tempo, não ser ou era da construtora ou era do ex-presidente Lula. Eles produziram um número enorme de anomalias com o objetivo de justificar o injustificado. E aí, para fechar, a sua pergunta realmente é muito oportuna, a imprensa teve um papel decisivo, porque ela defendeu essa narrativa, ela deu legitimidade e acreditação para essa narrativa. Foram inúmeros os editoriais a respeito desse tema. A Lava Jato elegeu o bandido público número um e a imprensa incensou aquelas hordas ávidas por justiçamentos. Com a figura do bandido, criou-se a figura do herói nacional. E agora, ao que parece, nós percebemos bem quem deveria ocupar cada um desses polos. No fundo, o bandido era o juiz. Professor Marco Aurélio, o que chama a atenção também é que, mediante a essas denúncias, a esses áudios vazados aí, essa forma desrespeitosa, essa forma de conversa, de diálogo envolvendo os procuradores com o então juiz, que é uma coisa que corrompe todo o judiciário, o sistema judicial brasileiro, a população fica à mercê de tudo isso. A gente para para imaginar e pensar, se tudo isso ocorreu com o ex-presidente da República, imagina o que acontece com o cidadão normal, do dia a dia, um trabalhador qualquer. E mais, professor, o que a gente percebe também é que setores da mídia brasileira que lá atrás contribuíram, manchetavam todo dia, bombardeando as declarações que vinham da Força Tarefa lá de Curitiba, parece que agora silenciaram por completo. Qual a sua avaliação sobre isso? Tem toda a razão. Na verdade, eles estão com a esperança de que nós vamos esquecer o que eles fizeram no verão passado. Acho que o nosso objetivo, como operadores progressistas do direito, é incomodar essa turma. É atribuir a cada um deles a responsabilidade que cada um deles tem nesse processo. É uma responsabilidade compartilhada. O Brasil está chorando quase 250 mil mortes. Ninguém imagina, essa situação, aliás, ninguém pode imaginar que essa situação podia estar acontecendo no país se não houvesse a colaboração decisiva de alguns setores da imprensa, de alguns setores do judiciário e do Ministério Público para que o presidente Bolsonaro fosse eleito. Tanto é verdade que o ex-juiz Sérgio Moro, em contrapartida aos serviços que prestou para o então candidato Jair Bolsonaro, acabou vindo a ocupar um cargo de ministro de Justiça no governo desse presidente que ele ajudou a eleger, aguardando a promessa de ocupar uma carga para ministro supremo, ocupar uma vaga para ministro supremo que lhe havia sido prometida também por esse mesmo candidato que ele favoreceu. Então, essa responsabilidade compartilhada precisa ser denunciada. Nós sabemos que no nosso sistema de justiça esse tipo de situação infelizmente não é isolada. Isso acontece com Chico e com Francisco, mas é claro que tem um alvo preferencial na política e na população de um modo geral. Na política, nós sabemos que foi escolhida uma gereniação política em especial, um partido político e o seu líder máximo, e na população de um modo geral, nós sabemos que esse alvo tem cor de pele. É a população pobre, preta e periférica que sofre com as mazelas do nosso sistema de justiça. Não há a menor dúvida. É um desafio enorme a gente sair disso com algum resultado. Bom, professor, dá tempo de mais uma pergunta bem rápida que é a seguinte. A gente teve a 80ª fase da Operação Lava Jato. Vamos lembrar, nessa semana que passou, aquela força-tarefa, essa aí que está no alvo dessas mensagens vazadas, essa acabou. Mas a operação continua, as investigações contra a corrupção que diga-se combater a corrupção é algo legítimo. É importante que a gente também frise isso. Minha pergunta é, com todo esse cenário da força-tarefa da Lava Jato manchado, há condições de continuar? Como o senhor avalia isso? Veja, o sistema de justiça tem um número enorme de anomalias. Nós temos no Brasil o que a gente chama das nossas jabuticabas. Mas esse mesmo sistema de justiça que gera essas anomalias, que cria essas jabuticabas, também tem mecanismos para a correção dessas distorções. O Supremo está diante de uma oportunidade singular de reacreditar o sistema de justiça, de verificar na existência de um erro comprovado, uma oportunidade de corrigi-lo, de forma inclusive pedagógica, firme e vermente. Então, não há a menor dúvida que se o Supremo, digamos, abraçando essa vocação contra a majoritária, confirmar a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, não só em relação ao processo do Triplex, mas em todos os demais processos que envolvem o ex-presidente Lula, ele vai estar dando um passo importantíssimo para recuperar um pouco da credibilidade que o nosso sistema de justiça perdeu. E a consequência imediata dessa declaração de parcialidade é a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Então, para ser bastante claro, não basta simplesmente declarar o Moro Parcial no processo do Triplex. A única e a melhor saída é a declaração do Moro Parcial em relação a todos os processos que envolvem o ex-presidente Lula com a devolução imediata dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Qualquer coisa fora disso vai ser pirotecnia processual, interpretativa e tem que ser veementemente repreendido pela comunidade jurídica e pelo... Perfeito. Professor Marco Aurélio de Carvalho, obrigado pela gentileza de falar aqui com os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Brasil Atual. Aguardemos agora os desdobramentos do que vai ser todo esse desenrolar jurídico. Esperamos que, de fato, o Supremo Tribunal Federal tome um posicionamento e um posicionamento de fato que honre a democracia e as leis constituídas na Constituição Brasileira. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.